Eu não sei se eu quero participar não Recentemente o Vitor veio da China e ele trouxe um monte de coisas diferentes de lá que eu não conheço nada pelo menos E agora a gente vai fazer um jogo aqui que vai ser como Vitor? Então, eu fiz uma seleçãozinha sempre pegando várias coisas lá no mercado E o jogo vai ser o seguinte, nós numeramos aqui de 1 a 6 e de 1 a 6, vamos fazer duas rodadas Temos um dado, sorteia, número 6 no caso, aí eu experimentaria uma bolachinha bem, mais ou menos, bem gostosinha no caso Tomara que ela seja a pior Tem coisa muito pior aqui do que essa bolachinha, imagina Então é isso, tá fácil, aí o que? Escolheu, caiu 6, você vai pegar, não pode falar, ah, não quero Tem que experimentar um pouquinho pelo menos, beleza? E começa Não é, Rivalza? Dois Mostra Eu vou, dou, aí, dois Eu vou nesse metinho Nossa, ela escolheu a fileira que ia começar Não, a gente tá fazendo, só pra deixar claro Ah, tá É essa fileira aqui, ó Então, isso daqui eu entendi já que é um biscoito de chia com maracujá Vamos provar E aí, isso tá fácil, tem bastante imagem bonita É, aparentemente não vai ser algo ruim Abre-me antes de abrir, o negócio sem azeite no cara Te imagina É, vamos ver O cheiro é bom A gente vai ficar aqui com maracujá Maracujá Olha o 15 de chia, mostra ali, é bonito isso aí, hein Bonitinho Um biscoito rechado Não é gostoso, mãe O chia não ajuda, né? Não é dos piores Moranguetes Tem gosto mais de bolacha do que? Não, tem gosto de bolacha rechada É, uma delícia Bom Um biscoito top, né? Pronto Pronto, o próximo Bruno, seis Eu acho que eles estão mentindo, tá caindo a mão Ai, nossa, né? Ó, tá aqui O próximo biscoitinho também É, também é maracujá com chia Não, maracujá com chia, mas ele tem uma cor diferente É que eu acho que não tem moranguetes Ah, eu acho que aquele é maracujá doce Esse é o maracujá doce É que eu acho que tem diferença de maracujá para fashion food, não tem? Não E aquele que é o maracujá rosa É, é a mesma coisa É igual Praticamente Só não tem o rodinho O outro é meio rodinho, né? É, esse é a maraguinha É, e esse não tem gosto de nada Só do biscoito Porque o outro tinha gosto de morango É Esse de maracujá não dá gosto Mas tem o gostinho do leite da bolacha É Magnito Bolacha de leite Eu quero saber, vocês estão compartilhando aí? Na hora de chegar no ruim, ninguém vai ganhar Já foi, vai de novo Bolachinha de maracujá, todo mundo Esse aqui, eles estavam achando que era feijão Mas é amendoim Só que esse amendoim, ele é mole Se você aperta, ele tem um certo joguinho, assim Com essa tesoura Eu não podia ter ficado por último, né? Porque eu já me lasquei Eu gosto de saber do que tem sobrado o bolachinho É Vai colocar no trato? Hum É Tem cheiro de doce ou salgado? Salgado É um cheiro peculiar, mas eu não estou entendendo Eu posso provar tudo, Amina Estou super curiosa Tem cheiro de salsinha É, cheiro de tempero Tem cheiro de amendoim Mas um é a mesma coisa Cheiro de tempero É bom? Não deve ser ruim, não A galera que está fazendo um É apimentado Nossa, é bom então Três É gostoso Mas a pimenta está vindo Nossa Não explodiu Mas é gostoso, né? É, ele é apimentadinho É gostoso Você gosta de pimenta? Ele é bem forte Eu esqueci que tudo em geral que vai ter pimenta Então eu joguei três na mão, juvenil Eu tenho que ter pimenta É bem apimentado Mas é gostoso É gostoso Para o meu paladar tivesse menos pimenta Eu comeria assim Então está tudo óbvio Parece brodo com feijão, sabe? Tudo de brodo com feijão Mas eu vou pegar minha veia Onde foi? Onde foi? Quatro Esse daqui o Chico vai provar Não pode dizer o que é Não, esse é só de ver Está assim o negócio O que é isso? Nem os meus piores sonhos Eu ia querer comer Corta ele com a tesoura para você abrir Como que come isso? Eu vou fazer uma sugestão Tira aqui ó Tira a parte de cima Empurra ele daqui para baixo Faz assim ó É um chupe chupe A minha mãe e meu pai comem isso Então não deve ser ruim É que eu Mas tem cara de com Tipo ser apimentado Meu Deus Nossa Tem até o vermelhinho da pimenta Nossa Deve deixar menos pior É que eu fiquei atrás do chitro Não adiantava Vou continuar atrás Vai amigo Manda bala Mas como que faz isso daqui? Tem até o pelo Não depilare o frango Não depilare o frango Morde a pontinha Gente Mas é bem osso aqui ou é cartilagem? É cartilagem É cartilagem Cozido fica mole Três dedos Mas eu acho que ninguém vai querer experimentar isso É muito fermentável Pega essa aqui ó Que não tem muito aqui mesmo Eu não quis o amido mesmo Mas ela quer o amido Mas é porque não serve A Carol falou que a bolacha era ruim Não, não é ruim É que é estranho Você tava comendo cartilagem É gostoso não é mesmo? Meu Deus Mas é gostoso Mas eu não dividi Vou terminar aqui com ele Então acho que eu tô de plano Quer provar? Isso é bem o que a gente algo Obrigado Problema, eu vou cair Tem mais três desses Eu vou com certeza cair um deles Tem mais três desses Então se até o final Não caiu um ruim Nossa, mas se não fosse a pimenta Eu comeria inteiro Uhum Juro por Deus São outros três que eu tenho que perder Imagina esse molinho aqui Isso daqui deve matar alguém Que é pimenta pura No caso É pra Bruna e Carol aqui, né? Só tem três e cinco agora Vamos ver, vamos ver Um é batatinha A questão é a pimenta Três Peixinho? Uhum Piada É sardinha, será? Não sei E é sem crisp e dá o bom Sem osso É um peixinho Eu não sei se é uma sardinha Ou se é uma fiaba Corvina Corvina amarela Corvina o que? Tipo uma sardinhazinha Só que bem que quer Ah, tá Então é Amo Deus Amo, amo corvina Minha filha Você quer um pedaço Da sardinha dessa mãe? Olha aqui Nó Tem um cheiro de peixe Meu Deus do céu Já pensou se tivesse cheiro de frango? Ah, mas esse dá pra comer Ah, parece que ele tá com recheio Recheado por alguma coisa, né? Ou não? Com ele mesmo Gente, eu vou tentar escolher aqui um mais sequinho Que não seja tão gordinho Nossa, aquele tava muito Tava É que eu acho que um gordinho vai ser mais gostoso É, tem mais carne Não vai ser só É melhor crocantinho Só assim Eu acho que é só pele Nossa Eu senti a hora que ela balançou Não, 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 não É ruim Eu vou pacoar com um bato de peixe Que foi uma semana É, provaria mesmo Ah, melhor é o que Prova aí Com salgadinho É o que? Não, não É aquele peixinho que passou do pão É igual a pelotinha de atum Igual Vai Brunex, agora é o que é o 5 Acho que gostoso O de peixe tem gosto de ebicênio Eu vou te dar a chance de sortear outros É apimentado Esse aí é tipo uma Pringles É tipo Pringles Nossa, eu tava dando brunquinha Nossa, eu sentaria e comeria isso Tomando uma cerveja Uma cerveja engrelada, irmão Tá louco Vai fácil Tomando um refrigerante de uva verde Bem apimentado, hein Mas ela acaba de ser gostoso também Sabana foi que nem... É, foi com uma espéria na boca Com batata Você não sabe, né? Não é a sua batata Muito apimentado Não Nada pelo jeito, né? É Ele vem bonitinho, organizadinho É tipo Pringles Se tivesse Pringles sabor pimenta Que ia ser assim, só uma gracinha Nossa, é muito bom Muito bom Aliás, eu não achei nada apimentado Ele diz que... Mas não tem essa pimenta toda aqui não É tipo sabor pimenta É Mas não apimentado Pra mim é melhor até agora Que eu faria a minha Agora nós vamos pra próxima fileira A batatinha e a bolachinha de morango Aqui, eu diria que tá um pouquinho mais elevado o nível As coisas mais estranhas É a minha vez, né? Três Ah, isso é tranquilinho Esse aqui, ó, tem até um menininho É pras crianças chinesas Parece um pezinho de galinha também, né? É pé de galinha mesmo É pé de galinha Só que parece que é mais leve no tempero Tá vendo? O destino te escolheu Você não quis provar o primeiro? Mas eu tenho uma aposta Esse aqui é pé de pato com alho Pé de pato? É, com alho Com alho e pimenta, né? O de pimenta eles nem estrelam Nem consideram O cheiro é bem forte Cheiro de tempero chinês, no geral Tem que morder com um pé Muito abolição, mas delícia Não gosto de comer os cartilários E é apimentadinho O pimenta não é pimenta, eu achei E esses chineses estão acostumados já Ou é bem apimentado Nossa, só que ele não era nada? Aquele é muito Ele era, era mãe Ah tá, nossa Cacau O outro é bem mais apimentado Isso é coisa de cachorro mesmo Eu tô na dúvida Se é pra comer o osso mesmo Ou se é só pra chupar a perinha dele Olha, minha mãe e meu pai fomem osso A galinha, né? Do pato eu não sei Vamos ver do que era essa Pato retroalhado crocante Pés de pato com patinho As lutinhas com pato É É, o certo é você morder na junta, né? Que aí sai mais fácil Agora é o Chico Só que a gente comeu com nojinho Minha vez de novo Quatro Quatro Que que é isso? É similar, da mesma família Ah, mas é a coxinha 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 dá pra ir tranquilo Dá, coxinha suave Sim, eu também Filho, o que é isso? Ah, não dá Meu Deus Detesta essa aparência Falha Frango cru Sabe? Frango cozido, né? Ah, frango cozido Isso não dá pra nada Pior que eu gosto de frango cozido Mas com quiabo Que minha mãe faz Não tem É que é com a mesma cara O frango com quiabo Com a cara branca É tudo com o mesmo cheiro Tudo com o mesmo cheiro É Cheiro tem creche nesse A China em geral Essa pelinha A China em geral tem esse cheiro Nossa, esse aqui ele meteu Uia Pra Prau A proteína É o jantar de hoje E aí, amigo É bom Mas não é Eu acho que é pato também É mais durinho, sabe? Sim, mais firminho Mas não é tão apimentado esse daqui não É que eu vou provar Tá vazando aqui, peraí Victor, não pode roubar Eu já tô só de olho no Victor Porque ele tem que tirar essa fúrmula Vocês iam olhar pra ele e não tem um Mas é um gosto de gengibre Não sei Gengibre Pronto, temos mais quatro Tem um pra cada agora Ah, é verdade Mas esses aí eu acho que são os mais plantelos Esses leves Não, você não gosta aqui, gente? E é isso Quer colocar no topo? Ah, não, não valeu Valeu sim Ah, valeu Claro que valeu Eu tirei um, gente Esse daqui Frutas e vegetais crispy Ai, que difícil Nossa, vai ser tão difícil comer esse Me livrei dos próximos Não, eu achei que esse dado foi Ah, para de roubar Ela jogou o dado e veio assim Ai, um Olha o outro Só vem até um Parece até uma batatinha Esse é igual o salgadinho que tem nos Estados Unidos De vegetais Vem um molhinho Que com certeza deve ser a pimenta Ah, não é ketchup É, mas O que é isso? É batata frita? Eu vou... Então Parece Vou cortar aqui E pôr o molhinho aqui do lado Para ver Será que é um ketchup Isso daí? Ah, está escrito É escrito Em inglês no caso Ah, tá Olha, eu vou nesse daqui Que parece uma batatinha frita Vamos ver se vai ser mesmo Crocante? É Não é batata não Não, tem uma cenourinha aqui Uma cenourinha Um ketchup Mas é ketchup mesmo? Uhum Eu não sei Vou lá Tem banana seco, ó Meu Deus Quando é um ketchup Eu fico muito mais pra delícia Abobrinho Hum, será que não é batata? Eu peguei uma fruta Não sei o que é Acho que é batata Horrível Ah, batata é tipo Morrer batata crua Não sei se vocês já tiveram essa experiência É uma coisa... Parece que tem um açúcar Uma coisa É É bem ruim Melhor comer uns negócios diferentes Não, pão que é tipo Fica bom Porque esse que é tipo Que tem gosto forte pra caramba Terrível Cinco Eu lembro que o vermelho desse Era bem apimentado É uma coisa que eu não faço ideia Do que pode ser isso Se é uma fruta Eu acho que é uma fruta Não, sei não Se eu não me engano É tipo uma água viva O camarão Não pode ser o tofu Não Cortadinho assim Não, não pode ser o tofu Não, é alguma coisa do mar Eu acho Eu achei esquecida da outra vez Você come e depois você fala pra gente O que você acha que é Que é o panho no mundo Nossa A aparência é bem parecida Parece tipo um camarão Pra mim Com cheiro de tempero Mais uma vez É tipo uma esponjinha Com gosto de tempero e pimenta Mas deve ser um fruto do mar mesmo É conjac É conjac Conjac? É conjac Conjac é alga Tipo alga Eu acho que é Vocês querem provar? É pimentado? Só tem gosto de pimenta É Esse eu já falei Já comi Como é que você tava aqui É É, não é ruim não Indiferente Parece Parece uma cartilagem Imagina uma cartilagem mais molinha Noito e prato Prango Agora nós temos Esse negócio É o número 2, né? É o número 2 Ou o número 6 Esse aqui é alguma coisa de peixe Ah Esse aqui é tofu Com tempero de peixe Esse é uma boa Não Negócio de dormir Agarra Número 2 Dois Vamos lá Isso aqui é muito estranho É escuro Parece mokotoka Parece que é Mokotona é branco? Não, amigo O daqui aqui em São Paulo é branco Não, quando você... Até colorido, se quiser Já leve mokotona É escuro Vixe Vixe, Mariana Nossa, é duro? É duro Isso é um bicho O mesmo cheiro de tempero dos outros É muito estranho Ah, eu sei Eu acho que é o mesmo que veio da outra vez A textura parece fígado É Ah, que legal Não, não é ruim Tem gosto de pimenta e tem peixe, né? Mas tem gostinho de carne? Não 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 tem uma textura de carne Não tem gosto E você vai machucando e ele não vai embora É o mesmo cheiro do outro É só um pouquinho Quase não dá pra mordar o seu Isso é muito ruim Eu tenho doido de fígado Muito ruim Vamos ver o que é Vamos descobrir o que é Não, não é ruim Mas não tem corpo de fígado E o Chico só restou esse, né? Onde está embalado? Não é É tofu seco Soja seca, quente Só muito de gerente na lista Soja é to... Agora que eu sei que é... Que não é fígado Que não é fígado Mas olha como tem cara de fígado A cor, na verdade Esse marronzinho carácterista Ah, veio bom Veio a ponta inteira É, mas esse cinza aqui, fita, não tem cara de fígado? Não, não tem gosto de nada Eu gosto do tempero só A textura que é estranha Tudo tem o mesmo gosto praticamente E esse aí é o quê? Não sei, não Esse é o último, hein? Esse é tofu de peixe É, tofu de peixe Esse parece bem de boa Tofu, sabor peixe Temperado Mesmo cheiro Eu acho que não O que parecia mais de boa Nossa, que cheiro horrível É, ele começa com o cheiro dos outros Mas ele dá um cheiro de estragadinho No final Um cheiro de estragadinho É a melhor coisa Com sentido, sei Prava, né? E ele tem mais firminho parece, né? Ele fez até um... Muito mais jabatimôno Apimentado É, não A cara dentro é um tofu mesmo Ele lembra um frango A gente sorteou o negócio todo mundo Todo mundo também Tofu puro Não dá nem pra dizer o quê Qual que é o melhor, o quê que é pior Porque... Quer dizer, bem complicado Porque é tudo o mesmo... O similar É, o mesmo gosto ruim Nessa aqui Só é bom Os dois primeiros As bolachinhas E a batatinha Eu achei bom essa coxinha aqui Essa coxinha eu gostei De pata Essa coxinha de pata Gostei temperada E a primeira... Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gostar, gostar? Gostei Se não fosse o mesmo alimentado Eu comia inteiro, mas... Eu não comeria nada de novo Nada? Nem a bolacha Nem essa? Daqui dá pra ler as conhecidas Eu comeria batatinha e boladinha de morango O saudadinha gostou, né? Pra mim essa Parece... As duas, né? Esse aqui também Queria em casa pra comer no dia a dia Isso daqui é bom, mas... Sei lá Eu prefiro uma bolacha normal, né? Mas esse daqui eu comprei, ó Porque... Ela parece aquela... Pringles... Pringles churrasco Tem uma pimenta, né? Mas parece Pringles bastante Não é Uma roxa, sabe? Eu não lembro exatamente do que que é Mas é isso, ó Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece Se inscreve no nosso canal Dá um like Compartilhe Deixa nos comentários O que vocês estão achando dos vídeos que estão saindo por aí E, Victor Mais uma vez Fale pra galera do Gourmet por SP Segue lá no Instagram Arroba Gourmet por SP Dicas de coisas para fazer em São Paulo E é isso Até a próxima, amarelo Um beijo, tchau! Tchau, tchau!